Se você tá procurando uma placa-mãe completinha pra montar o seu primeiro PC no soquete LGA 1700, no vídeo de hoje eu quero apresentar pra vocês a B760MT Alford da Pichal, que é uma placa-mãe que com certeza vai te atender nesse requisito. E se você já tá curioso pra conhecer esse produto aqui, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. E agora sim, vamos conhecer essa placa-mãe bem completinha. Bom, pessoal, eu tô aqui com a caixa da nossa placa-mãe B760MT Alford da Pichal, um desenho bem bonito, a caixa toda azul, logo da Pichal aqui no cantinho, e na parte de trás vocês vão encontrar as informações sobre este produto aqui. Essas informações você também tem acesso no site, então caso você precise consultar, você pode tanto consultar aqui como no site também. Vou remover aqui da caixa agora. Então de início a gente vai ter acesso a um cabo SATA, que já acompanha a placa-mãe, o espelho do painel ali da parte traseira, manual de instruções e também certificado de garantia, e um CD aí com o software da placa-mãe. Aqui no plástico estamos com a placa-mãe, vou remover aqui ela de dentro do plástico. Temos aqui então uma placa micro ATX, esse seria o chipset B760, temos aqui o logo da Pichal com o nome da placa-mãe aqui, uns desenhos aqui também bem legais, bem na temática da placa-mãe mesmo ali da caixa, e a cor dela vai ser preta com detalhes em branco, então se você por acaso for montar um setup branco e quiser utilizar essa placa-mãe aqui, ela vai acabar combinando também, porque ela tem esses detalhes ali, que vai acabar mesclando junto com a decoração do seu PC. Como eu falei pra vocês, essa aqui é uma placa micro ATX, e ela vai ser compatível com o soquete LGA1700. Então você vai ter compatibilidade com os processadores I3, I5, I7 e também I9 de 12ª e também 13ª geração. E daí, claro, como a gente já tá acostumado pra instalar o processador, desfaz a travinha aqui, abre, põe o processador aqui, depois fecha, e daí empurra a trava aqui, e daí essa tampinha vai acabar saindo. Temos dissipadores aqui pelo backplate ali da placa-mãe, e agora falando das especificações dela de modo geral. Começando aqui com o lado das memórias. Temos dois slots de memória DDR4, cada slot tem capacidade total pra 32 GB, então no total você consegue colocar memórias até 64 GB, 32 em cada slot. E a compatibilidade com as memórias são as DDR4, como eu havia mencionado, e as velocidades das memórias vai de 2133 a até 3600 MHz, com suporte XMP. Aqui logo abaixo do processador você consegue colocar um SSD M.2, formato NVMe. Esse PCI aqui é o 3.0X4. Você tem três tamanhos diferentes aqui que você pode prender o SSD. E logo abaixo nós temos um slot PCI Express 4.0X16 pra placa de vídeo. Aqui ainda na parte de baixo você vai ter as conexões que você vai utilizar durante a montagem do seu PC, então aqui vamos ter painel frontal, as conexões de USB do painel frontal também, então temos USB 2.0 e também 3.0, uma conexão de fã e a conexão de áudio aqui também. Ainda aqui na parte de baixo nós temos uma conexão PCI 3.0X1, e ela serve aí pra você conectar placa de áudio, placa de captura, placa de rede e outros dispositivos compatíveis caso você queira utilizar. Partindo pra essa lateral aqui da placa-mãe, temos quatro slots pra SSD SATA 3, então no total você consegue colocar quatro SSD SATA e um M.2, o que vai garantir aí muitas possibilidades de armazenamento. Conexão 24 pinos de alimentação da placa-mãe, e também uma conexão de fã aqui neste canto. E aqui na parte de cima, a conexão 8 pinos de alimentação do processador, e mais uma conexão 3 pinos de fã aqui também. Partindo aqui para as conexões do painel traseiro da placa-mãe, temos as conexões de áudio, chip ALC897 5.1 canais. Temos uma conexão de cabo de rede, e também logo abaixo duas conexões USB 2.0. Ao lado, duas conexões 3.0 de USB, e mais duas 2.0 também. Se você for utilizar processador com vídeo on-board, aí você vai ter essas conexões de vídeo, então teremos uma conexão HDMI, uma DisplayPort e uma VGA. E aqui ao lado nós temos aquelas conexões PS2 pra mouse e teclado, caso você queira conectar também. Esse foi o vídeo da B760 MT da Pichal. Se você gostou desse produto aqui e quiser adquirir, o link vai estar aqui na descrição pra você acessar o site da Pichal e garantir o seu. E se você gostou desse vídeo e quiser deixar um feedback, considere deixar um like aqui na parte de baixo e também um comentário. E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal da Pichal e também ative o sininho de notificação, assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.